Olá, Leite! Esse é o AlemanhaCast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Planejar é fácil, difícil é executar o planejamento com sucesso. Olá, meu nome é Mariana Oliveira e estou aqui para ajudar todo mundo a cumprir o seu planejamento. Na parte fiscal, né, Mariana? Vamos ver. Exatamente. Mentira. É. Vamos lá. Vai lá, manda. Olá, meu nome é Alex. Prazer estar aqui de novo. E eu estou aqui para ajudar a executar também e planejar. Olha aí, que bom. Que bom. Exato. Eu sou o Ivan e estou aqui também novamente, um prazer, retornar para ajudar vocês nesse planejamento, principalmente no que se refere à fase da Alemanha. Pois então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro para mudar-se para o exterior, né? A gente vai falar da Alemanha, que é onde a gente vive, exceto a Mariana. Mas eu acho que vai valer para muitos lugares, aí muitas coisas que a gente vai falar pode ser usada para outros países, né? Então a gente sabe que mudança, qualquer mudança envolve dinheiro, né? Então, quando você vai mudar de país, então eu acho que é bom você se precaver e ficar atento a alguns detalhes que a gente vai falar no podcast, porque eu acho que vai ajudar você a ter menos dores de cabeça, como eu tive, né? Ou como o Ivan não teve, talvez. Vamos descobrir no podcast? Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do AlemanhaCast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschland, o AlemanhaCast chega até você graças ao apoio de nossos queridíssimos padrinhos. Os padrinhos do AlemanhaCast, que são aí pessoas que gostam do AlemanhaCast, que apoiam o nosso projeto, podem doar aí financeiramente a partir de R$15,00 por mês, uma doaçãozinha para o AlemanhaCast, para a gente manter aí o nosso podcast ativo e constante para vocês, né? Quem tem acesso, quem é padrinho do AlemanhaCast, tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Lá vocês podem escolher pautas, vocês podem discutir com a gente, vocês podem dar seus pitacos e também escutar os episódios antes dos demais ouvintes, então o Tomás sempre libera o episódio antes para todo mundo escutar antes do público geral, os padrinhos já podem escutar, inclusive revisar o podcast, se eles descobrem alguma falha, a gente tem algumas pessoas aí conferindo o conteúdo, que é sempre muito bom. E além disso, os padrinhos também têm desconto na AlemanhaCast Store, nossa loja, onde a gente vende algumas camisetas e algumas canecas aí do AlemanhaCast. Então, se você quiser ser padrinho do AlemanhaCast, é só acessar nosso site, alemanhacast.com.br barra apoie e ir lá fazer a sua doação. Falando em lojinha do AlemanhaCast, então, no nosso site também, alemanhacast.com.br, tem o link para a loja e a nossa loja tem alguns produtos bem relacionados aí ao nosso podcast, a camiseta Alegria de Viver, que todo mundo gosta, né? Deutschland Starter Kit, que todo mundo gosta dos produtinhos aí, é bem engraçada. E também tem algumas canecas personalizadas do AlemanhaCast. A loja, no momento, está disponível somente na Alemanha, mas se você, caro ouvinte, estiver interessado aí, manda uma mensagem para nós aí, quando tiver uma demanda, a gente, quem sabe, abre uma segunda lojinha no Brasil. E eu peço para vocês seguirem o nosso podcast aí no Spotify, na Apple Podcast, no agregador de podcast que vocês estiveram utilizando, ou se vocês estiveram assistindo esse podcast pelo YouTube também, não esqueça de deixar o joinha, inscrever-se no canal e também compartilhar aí com seus colegas interessados pela Alemanha. E chega de conversa, vamos para a pauta. Então, Mariana, quem é você na fila do Biergarten? O que que te traz a esse mundo? Vamos lá, agora sim. Eu sou contadora de formação, né? E tenho especialidade na área internacional, offshore e principalmente pessoa física. Trabalho com isso já tem sete anos. E a gente tem um escritório em Londres. A gente atende brasileiros e estrangeiros que estão se mudando para o Brasil ou saindo do Brasil. A maioria está saindo do Brasil. E a gente tem essa experiência aí, atendo diversos países, como não só o Reino Unido, né? Mas também a Alemanha, principalmente, que tem bastante. Bastante. Está crescendo muito, né? Está crescendo muito os brasileiros aqui, né? Pelo que eu vi, está aumentando bastante. Está aumentando bastante. E Estados Unidos, Finlândia, tem de tudo. Todos os países aí. Brasileiro é que nem barata, né? Tem em todo lugar, né? Mas vai brotando. E o nosso intuito é justamente auxiliar, né? Com a legislação brasileira, do ponto de vista da legislação brasileira, para que a pessoa não tenha problemas depois que se mudou de país e que consiga manter um bom relacionamento com a Receita Federal dentro da legislação. E, claro, sempre visando a redução de impostos aí para não ser bitributada, né? Show de bola. Fala, então, se alguém estiver precisando de uma consultoria para a saída fiscal, essa confusão toda, pode falar com a Mariana ou fala com o Alemanha Cash, que a gente coloca em contato. E vocês, rapazes do Alemanha Investimentos, já são figurinha batida aqui. Nem sei por que que eu pergunto quem são vocês na fila do Biergarten toda vez. Ah, vai que tem alguém que nunca escutou o podcast, né? Mas existe alguém que nunca escutou o Alemanha Cash? Não, em algum lugar deve ter. Em algum lugar deve ter, né? Mas, assim, é aquela coisa. Pode ser, pode ser. A gente tem que sair do pressuposto que alguém ali não tinha internet e agora tem. Aí comecei a escutar o Alemanha Cash. Tá bom, vai, se apresenta. Para de passar. Então tá bom. É bom, meu nome é Alex, eu sou cofundador do Alemanha Investimentos. Na fila do Biergarten, provavelmente eu sou aquela pessoa que já se queimou no sol, eu fico três segundos no sol e já me queimei. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, quero falar de uma outra, né, de um outro toque que é o planejamento financeiro de quando você vem, quando você muda de país. Não precisa necessariamente ser para a Alemanha. A gente opera pela Alemanha hoje. O Ivan, meu sócio, meu cofundador também, ele, nós ajudamos todas as pessoas a se estruturarem financeiramente aqui. Então a gente tem uma assessoria gratuita financeira, onde a gente cuida da parte de seguros, investimentos, financiamentos, investimentos imobiliários, imóveis, de uma forma geral. E claro, como otimizar o imposto pelo lado daqui também. Então essa é tudo a parte do nosso portfólio, do nosso trabalho por aqui. Show de bola, já falou tudo. Eu sou o Ivan Rocha, então como o Alex já descreveu, é cofundador da Alemanha Investimentos, também eu sou financeiro e é um prazer novamente estar aqui, mais um podcast falando da parte financeira, dessa vez também junto com a Mariana, falando da parte de tributos. E claro, a Alemanha Cash aí sempre convidando a gente, nossos clientes e parceiros também nessa jornada para ajudar o pessoal que vem aqui para a Alemanha. Tá certo. Dito isso, então vamos iniciar de vez nessa pauta. Bom, mudar para outro país é sempre aquele grande ponto de interrogação. Muitas coisas são óbvias, custos que você vai ter, mas tem coisas às vezes que ficam meio incertas. Eu não sei como é que foi na experiência de vocês aí, mas para mim, algumas coisas que eu não tinha muita certeza que eu teria como custos. Por exemplo, até a empresa que eu vim trabalhar, ela acabou me reembolsando passagens, essa coisa toda para vir para a Alemanha. Só que, obviamente, eu tive que comprar os tickets lá na bucha e depois ser reembolsado. E o que aconteceu foi que durante o processo eu estava, o consulado estava demorando para emitir o visto e eu falei, não vou comprar passagem até não ter o visto em mãos. E aí, basicamente, eu recebi o visto e duas semanas depois eu já tinha que estar na Alemanha trabalhando. Ou seja, essas passagens doeram. Doeram. Então, assim, no primeiro que não tinha cartão de crédito suficiente para passar aquilo lá, né? Liga para o banco, corre e tal, liberou e tal, essa confusão toda. Então, eu acho que passagem aérea também pode ser algo que vai pesar aí nessa mudança. Interessante. Eu, no meu caso, assim, eu me recordo, eu vim com o visto para procurar trabalho. Então, eu tinha, tive que tirar o visto já tendo comprado passagem. Ou seja, fica um sentimento de, será que eu vou conseguir ir para a Alemanha e o visto vai ter saído a tempo, sendo que eu já comprei a passagem e já tenho data para ir? Então, fica essa sensação, assim, um pouco estranha. Mas tem tudo certo. É, o próprio visto tem um certo custo, não é muito elevado, mas também é algo que tem que se pensar, né? E também outras coisas que estão muito relacionadas ao visto também, é essa tradução de documentos, né? Tanto diplomas, né? Por exemplo, dependendo se você, que nem você foi com o visto, veio com o visto de procura de trabalho, né, Ivan? Imagino que você teve que traduzir também seus documentos, né? Seus certificados, né? Da universitária e tudo mais. Traduzir, apostilar. Não sei se na época já existia essa questão toda. Mas isso também vai uma grana, né? Trazer família, né? Por exemplo, quem tem filhos tem que traduzir todas as certidões dos filhos, né? Quem é casado também. Então, é um rolo que eu acho que quando você começar a pensar, a procurar emprego em outro país, você já começa a guardar uma graninha para evitar que isso aí te pegue depois, né? A gente já garanta também que tenha todos os documentos, né? Porque quando você está no Brasil, esses documentos ficam dentro de uma gavetinha lá e o pessoal dá uma esquecida neles, né? Eu acho que o importante é, de fato, fazer um checklist e ir colocando todos os itens na lista ali para não esquecer de nada. Quando eu vim, eu vim numa situação um pouco diferente. Eu vim para a Alemanha para estudar, então não vim para trabalhar, mas uma coisa assim que me chocou bastante foi essa diferença. Eu lembro que eu precisava mandar uns documentos por fax para a Alemanha. Na época ainda. Eu falei assim, cara, no Brasil a gente não usa fax desde 2000 e alguma coisa. Eu falei assim, pô, como é que eu vou fazer isso? Minha mãe na empresa, ela falou assim, como a gente trabalha de vez em quando com a Alemanha, acho que a gente tem um fax lá e eu só não sei como usa. Aí foi a minha salvação por lá. Mas eu acho que o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa partir do pressuposto também que no país os sistemas eles são diferentes. Então, acho que a gente precisa saber também por onde mandar. Aqui na Alemanha, eles ainda gostam bastante de mandar os documentos, cópias por carta, não usam tanto e-mail. Pelo menos fax já não é mais tanto, é quase nada hoje em dia. Também, né? É 2023, né? Pelo amor de Deus. Exato. E a gente vai mandar um fax do Brasil, isso tem que ir plano de água. Vai ser uma ligação internacional, né? Para começar. É, exato. Eu acho que hoje uma dica importante aí para o pessoal que está ouvindo a gente é o site do consulado ajuda bastante, pelo menos me ajudou bastante. Entra lá, procura qual que é a documentação para o visto necessário e cada visto envolve as documentações necessárias que são importantes de traduzir, de serem traduzidas antes de vir para a Alemanha e, claro, mais nunca é problema. Então, traduza documentos a mais, tenha da reserva financeira dinheiro a mais, tudo a mais. Tudo a menos é sempre pior. Até mesmo para tirar o visto, colocar mais documentos ali do que eles pedem, porque isso passa mais segurança daquilo que você está buscando para eles. que você vem com uma seriedade para a Alemanha, para ficar, para conquistar o seu espaço. É, por mais que tenha algum outro documento que você não seja obrigatório para o visto, mas, sei lá, por exemplo, é que nem a gente teve filho aqui, né? E aí é uma questão meio nebulosa. Tem lugar que pede de um jeito e tem lugar que pede de outro, né? Porque hoje em dia, no Brasil, a certidão de casamento já tem a notação lá do nascimento também dos noivos, do marido e da esposa. Só que aqui, quando a gente foi entrar em contato para registrar o baby, a gente precisava da certidão de nascimento minha e da minha esposa. E, obviamente, que eu não tinha isso. Então, vai, o Tomás corre e tal, daí alguém traduz lá, daí manda pelo correio, daí então, no final da história, se eu já tivesse traduzido isso antes, eu teria economizado um dinheiro, né? Mas, na época, também eu não sabia, né? Eu sei que não é todo lugar da Alemanha que tem isso. A gente gravou um podcast sobre esse tema. Tem lugar da Alemanha que eles aceitam de casamento apenas, mas tem lugar da Alemanha que eles pedem a de nascimento dos pais, né? Então, é algo que também gasteis, talvez eu podia ter feito antes, já economizado um pouco, né? Eu acho que isso é exatamente um dos pontos, assim, imprevistos eles sempre vão existir. Não importa o quanto você planeja as coisas, sempre vai ter alguma coisinha que você esquecer onde você vai ter que pagar um pouco a mais, por isso que, como o Ivan falou, é importante você ter uma boa gordurinha em cima, né? A checklist que eu falei, assim, de você ir montando conforme é para realmente não esquecer. Eu costumo recomendar o Excel mesmo, onde você consegue ir criando, né? A listinha, a checkbox, quanto que vai custar, mais ou menos, para você ir somando todas as coisas, etc., e você ir checando as coisas conforme você tem. Então, existem aí possibilidades de você se organizar e, pelo menos, tornar alguns imprevistos um pouco mais previstos. Mas, claro, que uma coisa é a gente precisa, uma coisa é certeza, você nunca vai conseguir levar tudo em consideração. Sempre vai ter alguma surpresa no meio do caminho. Exato. É, e uma surpresa que, surpresa não, que todo mundo sabe que vai acontecer é a tal da variação cambial, né? É, porque você, querendo ou não, vai ter que trazer, né? Uns euros, né? Então, qual é a dica que vocês dão para evitar essa variação cambial? O que vocês pensam? Eu diria, inicialmente, trocar uma parte, depende da situação, né? Como que a pessoa vem, se a pessoa vem com trabalho, vem sem trabalho, vem com família, vem sem família, eu vim sozinho e vim para estudar, né? Inicialmente, vim para procurar emprego, mas vim inicialmente para aprender o idioma. Então, eu troquei alguns euros, né? Equivalente a um mês, um mês e meio em bar, né? Em moeda, porque na Alemanha a gente sabe que o sistema cartão não é tão bem aceito assim, a gente tem que pagar muita coisa. Esse é um dos benefícios do corona, hein? Deu uma melhorada, deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Tá atrasado, tá melhorando. Tá atrasado, mas tá, vamos dizer que houve um progresso. Houve um progresso. E demonstrar, acho que o próprio visto que eu precisei tirar, precisou demonstrar que eu tinha uma quantia suficiente para me manter na Alemanha por um período mínimo de seis meses. Então, ou seja, isso já dá também mais uma segurança para você vir, poder ficar. E o ponto principal, assim que eu diria, né? A variação cambial. A gente não tem bola de cristal. Quando eu vim, inicialmente, estava três e meio para um, três para um. Falei, ah, vou esperar baixar. Estou esperando até o oito. Ah, não, mas aí acontece um desastre em algum lugar e se foi. Então, eu acho que esse... Converte. É, esse é o ponto, assim, de todo mundo, né? A gente sempre acha que vai baixar e a vida está caminhando mais para subir mesmo. Então, tem a questão também de entender ali um pouco da... Não tem como, acho que só vivendo ali no país mesmo para você entender o custo de cada coisa, de fato, né? Ali na vida real. Mas dá para dar uma pesquisada antes, né? Tem diversos conteúdos aí na internet que te dão uma perspectiva, né? De quanto que vai custar, qual que é o lugar que você mora. Dá uma pesquisada no bairro que você vai ficar. Entende ali mais ou menos como que vai ser. Para você ter uma média ali, né? Uma leve perspectiva de quanto você precisa ter. E, claro, né? Que aí, se a gente for falar um pouquinho também da perspectiva do financeiro, vocês podem falar até melhor do que eu, que é sempre bom a reserva de emergência e tudo mais. Isso já é um planejamento que vai vindo ao longo do tempo. Não faz isso uma semana antes da sua data de embarque, né? A gente está falando de mudança para outro país, né? Então, eu tenho muitas certezas, né? Entendido, eu acho que é importante deixar claro que a mudança para outro país, você não vai ali para um outro estado, para uma outra cidade, ajeita tudo uma semana antes, não é isso. É um planejamento. Eu me planejei, por exemplo, mais de um ano para vir para a Alemanha. Financeiramente, psicologicamente, questão de trabalho, questão, sabe, de já até mesmo visitar antes para ver, me ambientar, entender o país, né? Começar a ouvir o idioma, que é outra barreira que a gente tem que vencer. Então, existem sérias, né? Existem várias questões que estão envolvidas numa mudança tão grande. Isso que eu estou falando, eu me mudei sozinho, eu fico imaginando pessoas com filhos, com esposa, às vezes a esposa também não conhece o idioma, não conhece o país, não se ambienta. Então, é complexo. Isso, financeiramente falando, precisa ter um planejamento. Você precisa ter, mais do que uma reserva de emergência, você precisa ter um dinheiro para se manter num país onde hoje é 5 para 1 a moeda, né? A cotação. Então, você precisa pensar nessa, digamos, até alavancagem, né? De 5 para 1. Então, 5 mil reais, tá? São mil euros. Quanto tempo eu vou... Não paga de aluguel, né? Exato. Quanto você precisa hoje? Eu lembro que na época, eu vendi a minha moto. Isso em 2015. Eu tinha uma moto de 25 mil reais, eu vendi a moto para poder juntar também, me capitalizar para a mudança. Então, sabe, você vai... É, você está construindo outra vida, né? Exato. E já saindo no 10. Né? Já saindo. Já endividando. Já saindo negativo, né? Mas da variação cambial, a coisa que eu faço, assim, quando fazia, agora não faz mais, mas é comprando aos poucos, né? Para evitar um pouco, né? Como a gente não sabe se vai subir ou descer, então divide aí, compra 4, 5, 6 vezes, sei lá. Vai comprando um pouquinho cada mês, porque um mês tu vai ganhar, outro mês tu vai perder, e é tipo o esporte, né? Tudo bem, perde. É, e hoje eu acho que, assim, o que eu recomendo, né? De fato, também, é uma vez você trocar, de fato, em espécie, né? Você ter um dinheiro ali, cash. E, por outro lado, também existem hoje portais, como o Wise, por exemplo, onde você consegue, inclusive, abrir uma conta europeia, né? Ter o seu cartão ali, etc. Isso, com certeza, já facilita, porque você tem uma conta corrente, só que com outra moeda. E ali você consegue ir comprando as coisas aos poucos também, e dessa forma, ir fazendo um preço médio, como o Tomás falou, né? E ir comprando sempre aos poucos, conforme as oportunidades forem apresentando, com certeza. É, e falando das coisas imprevistas, né? Por exemplo, quando eu vim, eu não sei que tem algum problema no meu cadastro do plano de saúde, ou demorei para mandar o formulário, eu não sei, eu sei que eu demorei para ter o número do seguro-saúde, né? E aí eu não conseguia receber o salário da empresa, né? Então, o meu salário, que era para ter sido pago, sei lá, no dia 1º, caiu lá no dia 20, sei lá, no dia 15, tá ligado? E aí, imagina, né? Eu também trouxe uma reserva, e falei, ah, isso aqui dá para aguentar um tempo, só que daí o meu tempo acabou aumentando, né? E aí também, eu segurei e tal, não sei o que, e no final deu certo, né? Mas aí também foi uma burocracia que talvez eu deixei passar e acabei quase que me ferrando, né? Mas eu acho que uma dica importante nesse sentido, já que a gente está falando aqui, né? De dinheiro, imprevistos, etc., é você realmente dar uma segurada suficiente, construir a reserva suficiente para você não começar com dívidas aqui. Porque a gente vira e mexe, a gente atende casais, famílias, etc., que realmente não tiveram esse planejamento, eles vieram só por vir mesmo. Muitas vezes, eu não sei se tem alguma correlação com isso, mas muitas vezes são pessoas que têm cidadania europeia e falam assim, já que eu tenho a cidadania, é tudo mais fácil, então eu vou. Eu percebi que as pessoas que precisam do vício... Esse é o ponto, cara. São bem mais percavidas, né? É verdade. Porque o negócio é que eu preciso do vício, eu não consigo simplesmente chegar lá e ficar. Agora, eu tenho notado isso realmente, que pessoas que têm a cidadania, eu falo, eu vou, eu posso ficar lá de qualquer maneira, não vou me jogar para fora, e aí chegam aqui, a primeira coisa, calção. Já pega o empréstimo lá, 5 mil euros para calção. Ah, preciso comprar móveis. Aí mais 5 mil euros, não sei o que, para comprar móveis. Aí depois eu sei o que, ah, ok. Aí você vai começar a vida aqui com 15 mil no negativo. Pô, e tu economizar 15 mil, porque é difícil, cara. Aí você tem o seu custo de vida aqui, se fosse, ah, eu consigo economizar todo o meu dinheiro para chegar nos 15 mil, até sim, mas você não está no período de adaptação, no período de mudança, são cenários ali, então, definitivamente, um bom planejamento e você tentar só, de fato, em situações que realmente não dá certo, por exemplo, Tomás, na situação que você falou, você sabia que você ia receber exatamente no dia 20, ou sei lá, no final do mês, o salário. Se você tivesse por aqueles 20 dias pego o empréstimo para você conseguir, talvez, passar esse período, ok, porque você sabia que era um negócio que você ia conseguir pagar ali de imediato no mês, mas pegar uma dívida eterna para, sei lá, e aí realmente, tem pessoas que pegam dívidas por 15 anos para mudar para a Alemanha, eu fico me perguntando se realmente é o que é. Vale a pena, né? É, eu acho que tem um ponto também que você tocou da cidadania, que o pessoal confunde um pouco, não sei se confunde ou se tem mesmo essa questão de, ah, eu tenho a cidadania europeia, eu vou para onde eu quiser, que uma coisa é você poder entrar no país, outra coisa é você sobreviver nele, né? Não é o fato de ter o passaporte vermelhinho lá que vai te dar todas as portas abertas, então, o pessoal tem que ter um pouquinho de calma, e eu falo assim, quando você muda, o primeiro mês, aí, acho que vocês podem até falar mais que eu, porque eu não me mudei de fato, eu fico indo e vindo, né? Cada hora eu tô, tô aqui, tô lá, é, mas, os primeiros meses aí é meio lua de mel, né? Então, assim, é tudo novo, você quer ir em todos os lugares, quer fazer todos os passeios, você fala, ah, agora eu tô aqui, eu posso ir, eu vou a hora que eu quiser. como é que é? Todo mundo fala, ah, é barato viajar, o treino custa caro, aí tu vai lá e compra, aí tu vai lá e compra, aí tu vai lá e compra, aí você gasta uma grana, que sendo que se estivesse planejado, não tinha gastado nada e ó, acho que principalmente quando a gente fala de intercâmbio, assim, a galera vai pra estudar, às vezes até pra fazer um mestrado, ou, é, um curso maior, assim, de longa duração, falar, ah, eu tô aqui, e vou, né? Ah, tem bastante tempo, vou ficar dois anos aqui, e vou poder viajar pra onde eu quiser, fazer tudo que eu quiser, mas assim, se não tiver um planejamento financeiro básico ali, né? não tiver noção do quanto vai gastar, independente do tipo do seu passaporte, você vai sofrer as mesmas dificuldades de uma pessoa que precisou conquistar o visto, né? Hum. Então, ter o passaporte vermelhinho não te garante todas as portas abertas, abre uma, que é a maior, né? Que você poder circular entre os países, mas não garante que vai ser muito fácil você fazer o seu, é, a melda, né? que o pessoal fala aí, ou fazer o plano de saúde, alguma coisa desse tipo, ou ter um acesso a médico, ah, me machuquei, como que faz? Isso não te garante nada, né? Não é uma segurança assim, então... Isso traz vantagem, na minha opinião, inclusive, porque quando eu precisei passar por todo o processo, quando você pega o checklist do que que eles pedem, você já obrigatoriamente se prepara pra tudo isso, você tem que provar, comprovar renda, você tem que comprovar a documentação, no meu caso, o visto pra procurar trabalho, então, tradução do diploma do ensino médio, faculdade, do MBA, dos empregadores, então você tem que sair traduzindo tudo juramentado, a própria questão do plano de saúde, que a gente tá falando aqui, você não consegue o visto sem comprovar que você já tem um plano de saúde pago por seis meses, quem tem um passaporte não se preocupa com isso, eu vou chegando lá e eu vejo, então assim, quem precisa de visto nesse caso, por experiência própria, tem uma preparação, é obrigado a ter uma preparação muito maior, muito melhor. No final da história, dá menos problema pro governo dessa galera do que os locais aí. E você, Mariano, o que você diz de preparação fiscal mesmo, o que seria legal a pessoa fazer pra já começar, antes de sair, já ter um caminhozinho trilhado pra não ter dor de cabeça depois? Olha, eu gosto assim, do básico do básico, né, que é, pelo menos você tem que estar tudo certo no Brasil, assim, você tem que ter, se você faz declaração de imposto de renda, você precisa ter a sua declaração completa, feita, tudo certinho, declarando todos os seus bens, informando o conto bancário, e etc. E aí, a partir do momento que você decide sair do país, é bom você entender como que isso funciona de maneira básica, até não tô falando nem nada complexo, assim, você entender mais ou menos como funciona no outro país, se esse país tem acordo ou não com o Brasil, pra evitar a dupla tributação. Na Alemanha, no caso, tinha o acordo, até 2005, ali mais ou menos, e aí depois foi desfeito e agora só existe a reciprocidade de tratamento em termos de impostos federais. Então, se você não souber, né, pelo menos que existe essa reciprocidade, você vai ser tributado nos dois países e vai pagar nos dois países e sem utilizar desse benefício aí da compensação. Existem outros países, por exemplo, que tem o acordo, e aí vai pra outro nível a análise, que é que tipo de rendimento que você vai ter no outro país, qual que é o tratamento e vice-versa. Mas eu acho que, eu diria assim, entende se tá tudo bem com o seu CPF, se a sua, se o seu título de eleitor tá, tá correto, se você votou, se você não votou, se você tá justificado. Dá uma olhada geral aí nessas questões mais burocráticas, né, e uma coisa muito importante, se você casou no Brasil e mudou o seu nome, isso vai para as mulheres, né, que a maioria que muda o nome são as mulheres, mas também se por algum motivo o homem mudou também o nome, garanta que o seu nome está correto na Receita Federal. Porque depois, se você decide fazer a saída definitiva, você precisa estar com o nome correto para fazer. Então, esse ano, assim, até agora foi recorde de alteração de nome, assim, que a gente pegou aqui para fazer, porque muita gente não tinha alterado o nome, depois de casado, na Receita, alterou em todos os documentos, alterou na CNH, alterou no RG, alterou em todos os documentos, mas aí lá na CPF ainda estava o nome de solteira, e aí a hora que chegou na saída definitiva, ah, quero colocar meu nome correto, meu nome está errado, bota meu nome correto, tá bom, vamos colocar, e aí colocou, e aí não transmite a declaração, assim, trava enquanto não mudar, e aí depois que está fora, para mudar é um pouquinho mais burocrático. Eu acho que esse é um ponto muito importante para dar um recado, né, porque hoje eu sinto que a gente vive numa geração do, eu tento fazer tudo sozinho, né, então assim, acho que esse é um exemplo, Maldita internet, né, Maldita internet, exemplo, profissionais que já fizeram isso uma vez ou outra, ou várias, ou milhares de vezes, porque a gente vive isso aqui também, as pessoas, hoje, sinceramente, hoje com a internet você consegue fazer praticamente tudo, mas são exatamente detalhes como esse, que você acaba não percebendo, e aí depois a conta chega, por isso que vale muito mais, e é muito mais caro do que se você tivesse pego um profissional desde o começo, então aqui, né, vai inclusive essa dica, para quem precisa fazer isso, faça bem feito desde o começo, paga, é um serviço, claro que ele não é gratuito, ninguém, aqui na Alemanha a gente fala, vive de amor, de ar e amor, né, não é assim que funciona, mas se você quiser ter um negócio bem feito, você precisa recorrer a profissionais que sabem o que estão fazendo, né, seja a Mariana aqui, seja, enfim, quero investir, como é que eu faço essa parte aqui também, porque como eu falei, existe a possibilidade de você fazer sozinho, mas direito é outra coisa, né, é, exato, e tem também a questão assim, das pessoas, essa coisa de fazer sozinho, né, assim, não deixa para fazer depois também, sabe, porque o pessoal fala, ah, eu vou, e aí vamos ver, se der certo eu resolvo isso depois, sabe, ah, eu vou, e não sei se eu vou ficar muito tempo, então eu, se eu resolver ficar, daí eu olho para isso aí depois, e na verdade, é, até falando assim um pouco, do ponto de vista da Receita Federal, ela não quer saber se você está indo por seis meses, por um ano, por três, por dez, se você decidiu sair, é, do país, fiscalmente falando, você precisa comunicá-la, né, então a Receita parte do ponto de que a pessoa vai fazer todo o cronograma certinho, porque se ela não fizer, vai ter não consequência, ah, dá para fazer depois, dá para fazer retroativo, dá, dá para fazer, mas aí já entra em todos esses outros aspectos que a gente está falando, né, passou o tempo, aí a pessoa não olhou o documento, aí teve rendimento, aí não quer pagar sobre o rendimento que teve na Alemanha. Aí não tem o documento certo e tem que sair correndo e pedir para o Brasil e passar por correio, eu não sei, né, Tomás? É, eu encaminhei um cliente aí para a Mariana, esse tempo atrás, na resposta, a gente estava de férias, sei lá, ah, a saída fiscal definitiva acaba tal dia, então, por favor, não sei o que lá, porque imagina que chega na semana, me adesce, eu tenho que fazer, daí tipo, cara, já era. É, é isso, e aí o pessoal confunde um pouco assim, com a comunicação, né, então uma coisa é você comunicar a Receita, olha, Receita, estou saindo, vou embora e não sei quando volto, outra coisa é você fazer, de fato, a declaração de saída definitiva, que é o documento que você tem, de que você deixou de ser residente no país, né, e a gente atende muita gente que saiu há 10 anos atrás, e agora que foi pensar que teria que fazer alguma coisa com a Receita, e não, não estou julgando, né, mas assim, eu entendo que cada um tem o seu, mas é uma coisa que, por exemplo, você ficou 10 anos fora, naturalmente, você é não residente, só que se você não informou para a Receita, ela está esperando você colocar lá o dinheiro que você está recebendo na Alemanha, né, e aí, para ficar mais legal ainda, a pessoa faz diversas remessas para o Brasil, mantém investimentos, ações, vai comprando ações, e a Receita lá, e aí, você não vai me mandar essa declaração, né, aí a hora que o CPF trava, a hora que ele fica lá, travado, aí, a pessoa, ah, então acho que eu tenho que fazer alguma coisa, né, com o Del, enfim, a gente gravou o episódio número 107 do Alemanha Cash, com a Mariana, e a gente explicou, tintim por tintim, essa parte, que eu acho que vale a pena você, que está escutando, assistindo esse podcast, antes de sair do Brasil, vale a pena você dar uma escutada lá, para você, dar uma refletida, e quem sabe, contratar a consultoria, já antes de sair, para sair certo, não sair errado, e outro episódio também, que eu acho que vale a pena mencionar, o episódio 72 do Alemanha Cash, que a gente falou um pouco, sobre o custo de vida, é claro que o custo de vida, é algo muito pessoal, mas a gente deu um apanhado geral, como quais são as despesas normais, que a maioria das pessoas tem na Alemanha, e eu acho que seria bem útil também, para você, que está pensando em sair do Brasil, episódio 72, custo de vida, e o 107, saída fiscal definitiva, e uma outra coisa, que a gente não falou, que a gente devia ter falado antes, é pessoas que trazem, animais de estimação, também tem um custo absurdo, com vacina, com microchip, com passagem aérea, não é toda companhia, que traz animal de estimação, dependendo do porte, tem que ir em uma gaiola específica, tem que ir em uma companhia específica, então, para quem também está trazendo, o seu bichano para a Alemanha, por favor, escuta o Rio Alemanha Cash 22, que lá a gente fala também, um pouco sobre isso. E Tomás, o animal de estimação, ele precisa tirar o passaporte europeu, ele tira direto, antes de vir, inclusive se você está fazendo o seu planejamento financeiro, para mais ou menos quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou gastar na Alemanha, não esqueça que o seu cachorrinho paga imposto na Alemanha, então você tem que colocar isso na sua planilha também. Gato não paga, porque gato não tem alma, então... Beleza, e agora, o que vocês dizem dos custos iniciais, vamos falar agora especificamente mais da Alemanha mesmo, quais são os custos iniciais, uma pessoa que acabou de chegar com a sua família, com o seu cachorro, com o seu papagaio, seus filhos, quais são os custos que essa pessoa tem normalmente? Moradia de cara, calção, famoso ali, três... Eu acho que antes, antes de ter moradia com calção definitiva, às vezes a pessoa fica num temporário, que é o normal, as pessoas geralmente pegam uns três meses de uma alocação temporária, que muito provavelmente vai ser bem mais cara do que você vai pagar seu apartamento definitivo, né? Sim, a moradia, ela entra já como tópico um e os custos da moradia, né? A alimentação, a internet, os móveis, os móveis, às vezes é um apartamento alugado no começo, né? Vamos mudar o benefício da dúvida, né? Mas aí a pessoa se estabeleceu, com certeza, montar o apartamento, ir na IKEA, tentar achar ali as coisas que precisa, né? Lego para adulto, Lego para adulto, a gente tem a camiseta para levar a cast, Lego para adulto. É sempre uma pecinha a mais para você ficar com a dúvida se você montou tudo certo no final. É, eu tenho uma raiva quando vem, tipo assim, tu precisa de 10 parafusos e vem 11, né? É. Aí você monta, e a gente sobrou esse parafusinho. Eita! E agora? Era um make-up, né? Agora ela quebra? Ela desmonta? Exato. A parte de alimentação, importante, principalmente se tiver família e tal. Se tiver aqui inicialmente estudando, então os custos aí vão colocar transporte, né? Que também tem um custo. O próprio custo de alemão, o custo de alemão é caro na Alemanha, é em euro, né? Então, olha só quanta coisa aí. Tudo isso tem que ser colocado com certeza na planilha como algo, sendo ali custo, vamos colocar custo fixo inicial, né? Vamos nominar assim. Eu acho que essa parte de calção que precisa ser calculada é que normalmente, enfim, quando você vai alugar alguma coisa aqui, eles pedem normalmente uns três meses do aluguel como uma calção se alguma coisa acontecer no apartamento. Então, dá para ter uma ideia, se você está olhando um apartamento para alugar de 1.200 euros, que você precisa dar mais 3.600 euros de calção em paralelo. Então, assim, o primeiro mês ele não vai te custar 1.200, ele vai te custar 4.800. E isso é algo que você precisa levar em consideração. Aí tem todos os móveis, né? Se você for mobiliar uma casa de, sei lá, uns 50, 60 metros quadrados, você vai gastar uns 2.000, 3.000 euros também, né? Comprando tudo e quê? É claro que aí vai de cada um. Se eu comprar um móvel mais caro, obviamente eu consigo gastar esse valor num móvel só, mas, enfim, partindo do básico, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Na média, com moradia, de fato, você vai acabar gastando pelo menos uns 5.000 no primeiro mês, eu acho. Vai. Vai. Fácil. É, a dica que eu sempre falo, se a pessoa não se importa, procura alguma coisa usada ali, meio que quebra galho, porque às vezes tu acha até coisa de graça, pra não ter que, né? Lógico, tu vai ter que ter o custo pra alugar uma van pra ir buscar. Mas, é, eu acho que tem coisa que dá pra ser o quebra galho, assim, né? Eu tenho móveis usados em casa e tá aí, né? Paguei lá, o rack da sala eu paguei 30 euros, né? Igualzinho do IKEA, é do IKEA, um pouquinho mais antigo, Tatli, tá bom, tem uns marquinhos, mas paguei 30 pila, né? Que era até uma dica, né? O mercado de usados é excelente. No Brasil, a gente tem essa cultura de que móvel usado é ruim, eu tenho que comprar tudo novo, eu tenho que, mesmo que não seja Casas Bahia, tem que ser zero. Aqui na Alemanha não é assim, aqui o mercado de usados é excelente, muita gente vem, a gente fica um ano, dois e vai embora, né? Eu tenho alguns casos, uma amiga da minha esposa, por exemplo, americana, veio, morou, montou casa, veio por causa de amor, se decepcionou, no ano seguinte as coisas tudo novas foram embora e ela saiu vendendo, doando tudo que ela podia porque ela já estava com passagem, já estava com data marcada para ir embora. A gente foi lá, alugamos uma vãzinha, pegamos algumas coisas da casa dela naquele momento que a gente estava montando casa e estava tudo em excelente condição, em excelentes condições. Nas lojas grandes que a gente tem aqui na Alemanha, tipo Poco, entre outras aí que eu não me recordo o nome, existe um setor específico de móveis que eles vendem que às vezes tem um risquinho. A mesa, por exemplo, da nossa sala tem um risquinho que você mal vê. O preço já cai 80%, aí você compra a mesa praticamente nova, coisas assim que você tem a oportunidade, gente que está se mudando, gente que está indo embora. Teve um caso também, a gente pegou uma van e aqui em casa tem um quarto de hóspedes e a gente queria uma cama. E a minha esposa achou nesse site de coisas usadas o cara dando a cama porque ele estava de casamento marcado, tinha comprado a cama e o casamento não ia acontecer mais. E o cara, pau da vida, doou a cama. Nova. Colchão é caro na Alemanha. Colchão, estrado, Nossa, cara. Uma cama é caro. Uma cama é caro. O cara doou. O cara estava pau da vida que não ia mais casar. É bem louco isso, né? Então vale a pena, por exemplo, você falou do Poco, que tem isso, o IKEA tem isso também, tem uma sessão lá, uma salinha no IKEA que é só móveis devolvidos, itens devolvidos. Aí você vai lá e tem coisa muito barata, assim, tipo, aí tu olha assim, mas tem produtos que eu fico olhando, mas cadê o defeito desse troço que eu não estou achando, né? Então, só que, sei lá, a pessoa talvez não gostou, está no direito de envolver, eles deixam lá e vendem mais barato. Dá para economizar muito com isso. Por exemplo, outra coisa que a gente comprou foi o carrinho de bebê do Benício, a gente comprou usado, a pessoa comprou na Black Friday, um carrinho gigante, era um casal chineso, inclusive, e a mulher deu uma volta no carrinho, ela achou muito grande, muito pesado, que é aquele carrinho bem alemão mesmo, aquele off-road, tá ligado, que eu posso ir no mato com ele. E aí eu fui lá e comprei, estava 650, o novo eu paguei 350. E estava com plástico ainda, sabe? Então, tem muita coisa usada, assim, claro, para quem chega, até a comunicação e tal, meio difícil às vezes, mas eu acho que vale a pena ir dar uma amortizada nesse custo aí, procurando coisas usadas. E parar de pensar um pouco que precisa ser tudo de imediato, assim, eu preciso chegar e na primeira semana precisa estar tudo mobiliado. Acho que você pode pegar alguma coisa provisória primeiro, depois você vai aprimorando, etc. Pô, quando eu cheguei até eu realmente chegar no nível do apartamento que eu queria, com todas as coisas, e tudo de decoração, etc, pô, acho que demorou quase um ano. Porque você vai comprando aos poucos, ah, isso aqui é legal, depois você vê alguma outra coisa, não precisa já comprar tudo de cara. É decoração, meu amigo, não vá comprar, né? Espera, Pelo amor de Deus, né? Não é um jeito. É um jeito. Uma geladeira, e fogão. É isso que você precisa. Ponto. Geladeira, se tu vier no inverno, tu nem precisa, né? Deixa lá fora. Não precisa. Deixa na janela. Quando eu cheguei, eu não tinha geladeira, eu não tinha, na verdade, nem cozinha. Então, a gente tem um terraço relativamente grande no apartamento onde eu moro, e aí o que a gente pegou, pegou aquele fogãozinho de acampamento, onde a gente fazia o nosso ovo mexido de manhã, e a gente deixava tudo do lado de fora mesmo, só que tava tão frio que tudo congelava, então a gente pegava maçã congelada, a gente pegava banana, tava tudo congelado. Então também, assim, tem que ter um fogo de cuidado, porque a gente tá congelada, fica bem ruim de comer. É, eu deixo a cerveja na sacada no inverno, sempre, né? Sempre tá bom. Só que eu olho a presença do tempo, quando baixa, tipo, menos cinco, eu tiro a cerveja e coloco dentro de casa, não quero que ela congele. Nossa região é mais quente, mas eu morei em Munique, era isso, o primeiro apartamento que eu morei era pequeno, e a geladeira, você deve conhecer, o apartamento pequeno é aquela mini geladeira. Frigobar, né? Frigobar. É isso, não é uma geladeira igual a gente tem que tomar no Brasil, e aí, o terraço do lado de fora era a segunda geladeira. Cerveja, comida, era tudo do lado de fora. Munique é muito mais frio do que, por exemplo, aqui em Darmstadt, Frankfurt, mas quando era verão, era o oposto, aí a gente tinha que, aí eu comprei uma outra mini geladeira pra botar do lado de fora, mas aí é a mesma coisa, pesquisamos o usado, até hoje eu me lembro, eu paguei 30 euros nesse frigobarzinho. Caraca, que graça. Eu acho que na Europa como um geral, né? tem essa cultura do second hand aí. Exato. Não tem essa de querer ser chique, chegar aqui e ostentar, é chegar e resolver tudo. É porque não é isso que importa, né? Eu acho que isso é o que mais, eu acho legal, assim, Na cultura. Onde você tem um pouco disso também, da cultura de... Não é o tipo de geladeira que você tem que importa, não é a... Enfim, se tá bonito ou se tá feio, né? Não é isso que importa, assim, no geral. Tanto que aqui em Moura... Eu acho que ainda tem um pouco disso, né? Eles até tiram as marcas, marca não, mas o modelo do carro, eles tiram de trás pra você saber qual modelo que a pessoa tá dirigindo. Pode ter uma... Às vezes eu vejo uns carros legais, assim, que carro é esse? Eu olho assim e falo, pô, não sei, que carro é esse? É, eu fico na hora do vídeo, eu sou tão conhecedor de carro pra falar, opa, esse é um modelo, não sei o que... Eu não conheço, cara, eu olho os carros, eu falo, que carro que é? Eu não sei. Tira o nome, né? Fica complicado, né? E outro custo aí que... Fica fazendo propaganda, é. Queria falar uma coisa interessante, que a gente tá falando da mudança, que é importante pra ser levada em consideração. Se vier pra Alemanha no inverno, prepare-se, porque as roupas que a gente tem no Brasil, seja onde for que você morar, eu morava em Curitiba, e as roupas que eu usava em Curitiba, sinceramente, não serviram pra muita coisa pro inverno alemão. Então, bota no orçamento, comprar roupas, mesma coisa, não precisa ir na... roupa de loja de marca, nem sei, loja de marca... Não precisa ir na Decathlon. É, não precisa ir nessas lojas, vai lá na Raunem, H&M, vai na C&A, que aqui também tem, as roupas de frio são muito boas, eu tenho casacos de frio aí até hoje, que eu comprei quando cheguei, compra bem uma vez, e acabou. Tem que ser frio aí, você também. Eu sou frio aí. Eu acho que... Ah, o casaco, eu cometi muitos erros, eu comprei casacos médios, e aí no final eu tinha um monte de casaco tranqueira, sabe? E a dica que eu dou, compra um bão já, um bão, que vai durar muitos anos aí, então invista no casaco bom, porque eu acho que vale a pena. É, luva de couro... São as duas perspectivas, ou você fala, eu vou trocar de casaco todo ano e ter um aumento, ou você fala, é o fashion, né, pra não ficar as fotos... Você tem tantas preocupações e gastos, que eu acho melhor você pegar um casaco intermediário, primeiro, que você não vai usar tanto tempo, e aí depois realmente investir num bom, porque aí dá tempo de você pensar e pegar o final do inverno onde tá tudo de liquidação. 100%, é isso que eu ia falar. Chegar no fim do inverno não é pra pensar em comprar roupa pro verão, é comprar roupa pro próximo inverno, com 50% de dinheiro. Exato, exato. Essa é a ideia. Pós-natal ali já começa a baixar tudo, né? Exato. A primeira é a melhor época na verdade pra comprar tudo na Alemanha. Tudo. Porque eletrônico, né, antes do Natal fica tudo caro. Virou o ano, todo mundo quer vender tudo, todas as lojas, né? Então, eletrônico, roupa, calçado, enfim, essa é a época. A minha dica é, se for escolher, não venha no frio, cara, venha no... Venha quando tá, tipo, maio, assim, maio é o mês de mudança pra Alemanha. Já tá começando a melhorar, senão você vai ficar muito depressivo. Maio é o mês bom, eu acho. A minha dica é oposta. Vem no inverno, porque se você sobrevive o primeiro inverno na Alemanha, já de cara... Sobrevive a qualquer coisa. You are worth it. É, é verdade. Eu faço mais para os dois. Pega o final do verão, assim, você vem mais ou menos em agosto, aí você pega o finalzinho ali, vai pegar o outono, que é maravilhoso, e aí depois você já vai se acostumando para o inverno. Gradualmente. Aí se você... Outubro, eu cheguei em outubro. É, então, vai descontando os pulsos aos poucos, né? Não de uma vez só, né? É, é só certo. Se vem do Rio, do Nordeste, não vem no inverno. Ah, não, aí... É, aí não. É, tem isso. Tá, e aí o que vocês dizem? A pessoa tem as suas economias no Brasil, vale a pena trazer, vale a pena deixar lá? Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que ela precisa trazer o suficiente para sobreviver aos primeiros meses, eu diria, né? Fazer aquela reserva aqui, como a gente falou, se você fez o checklist ali, se você tem mais ou menos uma estimativa de custos. A gente passou algumas dicas, tem vários episódios aí também com dicas de custos aqui na Alemanha, você se planejar um pouco dessa forma, mas eu diria que faz sentido você primeiro viver o que é aqui. Porque não adianta você trazer o dinheiro, você falar assim, ah, já vou trazer todo o dinheiro, a não ser que você esteja 100% certo que você quer sair do Brasil. Tem pessoas que saem do Brasil e já sabem, eu nunca mais vou voltar. Mas tem pessoas que, ah, eu não sei, eu vou para uma oportunidade, vou ver, e acho que a dica vai ser mais direcionada para essas pessoas de esperar um pouquinho. Esperar as oportunidades aqui, principalmente se estabelecer aqui. porque se você tiver a vontade de voltar para o Brasil depois de um ano, dois anos, porque você não gostou daqui, você vai perder muito nas ineficiências, de trazer, pagar e o F. Aí depois você volta, aí o câmbio baixou, quer dizer, o câmbio subiu, no caso, você perdeu dinheiro no meio do caminho. Então assim, no final das contas, na minha opinião, eu acho que realmente vale a pena você trazer o suficiente para você conseguir se estabelecer aqui. E uma vez que você falar assim, ah, não, eu vou ficar mais tempo na Alemanha, aí você traz. E acho que a decisão de trazer também muitas vezes está atrelado à saída definitiva. Que assim, claro, a saída definitiva muitas vezes impossibilita você de fazer investimentos no Brasil, deixar esse dinheiro aplicado e aí para o dinheiro ficar mofando no Brasil, numa moeda mais fraca, que tem a princípio um risco muito maior de desvalorização. Aí vale a pena você trazer. Então assim, são vários fatores, não dá para falar de uma forma geral, mas eu diria assim, principalmente nos primeiros meses não faz sentido você trazer tudo de cara. Mas aí talvez da perspectiva tributária seja outro aspecto, né? Ah, enquanto você estava falando, eu estava olhando a Mariana assim, a pô, hum, será que ele vai falar tudo? É, eu sei. Fala aí Mariana, dá o carnê tá. É porque, na verdade, eu sempre, eu concordo, assim, eu concordo que não dá para você pegar tudo que você tem, no primeiro mês que você estiver na Alemanha, você já vai mandar para lá, porque existe a vida, né, em movimento. Existe o planejamento, assim, como os rapazes falaram, assim, não é, você não tem certeza, tem gente que tem certeza, mas a maioria das pessoas não tem. Você vai por uma oportunidade de trabalho, ou você vai para estudar, ou você vai fazer um curso e ele tem duração aí de um, dois anos. Às vezes você está indo porque tem uma bolsa de estudos, te patrocinando, coisas desse tipo. São N cenários, né, dentro da consultoria o que a gente fala é que o período de um ano ele é aceitável, assim, então, olhando da perspectiva tributária da saída definitiva, se a gente for levar ao pé da letra, é, decidir sair do país, faça a comunicação, no ano seguinte já tenho a declaração para fazer, faça a declaração de saída, encerro todas as contas, levo minha vida lá para... Esse seria o mundo perfeito, né, já tenho certeza de tudo, um ano se passou, a vida está linda, maravilhosa, já decorei meu apartamento, já fiz tudo e já estou pronto para morar na Alemanha. Mas a gente sabe que isso não acontece e que também as pessoas não vão buscar, não buscam, né, corriqueiramente essa solução tributária no primeiro ano. Já deixa aqui o meu puxando a orelha para todo mundo. Já está puxando a orelha aí que eu estou vendo. Então, mas se a gente for pensar da perspectiva dos bancos, os bancos no Brasil dão uma escorregada boa, assim, nessa questão, né, de manter contas e investimentos e tal, não acho que é um cumprimento perfeito da lei. Mas eu entendo, assim, tenho... Mas eu acho também que um ano é ok, sabe? Vou frisar aqui no ano, porque você já tem uma noção, né, a gente parte do ponto de que a pessoa se planejou, tem uma reserva, tem os seus investimentos. Eu diria que... Sobreviveu o inverno, né, como diria o Ivan. Sobreviveu o inverno, né. Então, se a pessoa saiu do Brasil e tem a intenção aí de ficar pelo menos mais de um ano fora, eu diria para recolher pelo menos a parte dos investimentos que são renda variável. Frisando na parte de não ter problemas com a Receita Federal da perspectiva de declaração mesmo de imposto de renda pessoa física. Claro que tem 50 mil cenários aí que a gente pode pensar, mas de uma maneira geral, tendo uns investimentos em renda fixa, que é o que você consegue ter depois da saída definitiva, se você concentrar ali... Se eu estiver falando alguma besteira aí, vocês me avisam, né, dos investimentos, porque eu também não sou especialista no investimento, né, na burocracia bancária. Mas do ponto de vista, assim, da Receita, da experiência que a gente tem, se você guarda os seus investimentos ali em renda fixa, não é um rendimento absurdo, né, na maior parte das vezes você não vai ter ali uma lucratividade que você teria numa renda variável ou num fundo de renda variável, num fundo misto, mas você garante que a chance de você ter problema é um pouco menor, né, do ponto de vista tributário ali, da Receita, de repente, querer que você pague algum imposto, até porque os impostos são todos retidos, né, e também, inclusive, depois da saída definitiva, todo rendimento que você tiver no Brasil, seja de qual caráter for, o imposto vai ser retido, isso quer dizer que ele vai ser deduzido do montante a ser pago para você, né. Mariana, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de fazer uma pergunta dentro de casos esporádicos que as nossas assessorias, que nas nossas assessorias a gente ouve, e queria a sua opinião, acho que vai ajudar bastante quem está ouvindo para poder se posicionar e entender possíveis implicações. Imagina a seguinte situação, a pessoa está há sete anos ou mais de cinco anos na Alemanha e pensa da seguinte forma, ah, eu mantenho os meus investimentos no Brasil, embora eu tenha minha residência fiscal aqui na Alemanha, mas eu vou e volto ao Brasil pelo menos uma vez por ano e por conta disso, eu não preciso fazer a saída definitiva do Brasil e por consequência, eu posso manter os meus investimentos lá. Qual que é a sua opinião a respeito? É, não, não pode. Não é opinião. É, vai lá. É, 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 pronto, não pode. Não pode, não pode. Assim, a gente tem que entender que uma coisa é você ir uma vez por ano e passar um mês, outra coisa é você ir uma vez por ano e passar seis meses ou mais. Do ponto de vista da Receita Federal, você pode, o que vai determinar a sua residência fiscal é o período em que você permanece dentro do Brasil, seja ele consecutivo ou não. Então, por exemplo, ah, nesse caso que você está me colocando, né? Estou há sete anos fora, mas todo ano eu vou para o Brasil. Se você não passou mais de 183 dias no ano calendário, ou seja, entre janeiro e dezembro de determinado ano, você não é residente no Brasil. Logo, você deveria ter feito a saída definitiva e não manter os seus investimentos comum, da maneira comum no Brasil. O pessoal gosta que brasileiro é uma raça, né? O pessoal vai criando, vai fazendo voltas assim e aí... É um jeitinho. Um jeitinho em cima dele. É, um jeitinho em cima, um jeitinho e várias pessoas já me questionaram assim, ah, mas então como que o estrangeiro investe no Brasil? É. Não é assim, se eles jogam assim, mas como que o estrangeiro investe no Brasil, então? Ele investe como estrangeiro. Se você é não-residente, você faz o investimento como um não-residente, né? Como um estrangeiro. Ah, mas aí tem muita taxa. Então, o estrangeiro paga essa taxa, né? Então, tem esses lados assim de ir medindo. De uma maneira geral, claro, né? Mas tem que... Eu acho interessante por duas questões. Acho que a primeira é que a gente falou bastante da perspectiva Brasil, mas na Alemanha a gente também opera com o princípio de renda global. Então, não importa os investimentos não tributados no Brasil. Aqui eles são tributados. Aqui não tem essa diferenciação entre, ah, se eu tiver um LCI, alguma coisa, não sei o quê, ou LCA, que não é tributável no Brasil, até mesmo uma previdência, não sei o quê, que não incide imposto no Brasil, que aqui na Alemanha eu vou estar isento também. Não é assim que funciona. O fato também de eu declarar uma... fazer uma declaração no Brasil e a declaração aqui, onde em cada país eu declaro os respectivos ganhos, também não é a maneira correta. Também não, né? Então, assim, é o que a gente mais escuta. Ah, não, mas eu declaro lá. Ah, mas eu nem trago esse dinheiro pra cá. Então, o dinheiro tá lá. A Alemanha não sabe. A Alemanha não sabe. E assim, eu acho que, claro, você talvez consiga até dar um exemplo aqui de concreto, talvez você já teve esse caso, mas eu não consigo nem estimar o que uma pessoa que mora, sei lá, 10 anos na Alemanha e teve sempre rendimentos no Brasil, nunca declarou aqui, ter que eventualmente pagar de multa com todos os impostos devidos aqui na Alemanha. Claro que vai depender muito do patrimônio que a pessoa investe no Brasil, etc. Mas, assim, o que eu conheço do Finançant, é que, né, o Finançant do Fisco aqui, alemão, é que os prazos pra acertar essa situação, etc., são extremamente curtos. Uma vez que você cai num pente fino aqui e eles descobrem os rendimentos e fica claro quanto que você tá devendo, você tem duas semanas pra pagar os 10 anos de impostos sonegados nesse sentido. E aí que tá o problema, entendeu? Então, é o que a gente mais fala nas assessorias hoje, quando a gente vê que tem patrimônio, é, olha, você precisa regularizar isso. Senão, não importa os investimentos que a gente tá fazendo aqui, a reserva que você tem, etc., aqui, o final de sábado ele opera sempre em períodos de 10 anos. Então, durante 10 anos eles podem pegar tudo que você sonegou e cobrar de uma vez em 14 dias. Então, assim, é uma coisa que... Muita coisa. Você precisa estar pronto a pagar essa quantia também. Sim. Então, ah, mas eu nunca vou cair num pente fino. Acho que semana passada saiu uma matéria que as comunicações fiscais estão intensificadas entre Brasil e Alemanha. É óbvio, os dois governos estão passando por apuros e querem aumentar a receita. Aumentar a receita. Então, pra onde eles vão? Então, assim, eu falo que cada um faz o que quiser. No final das contas é o problema de cada um, mas eu acho que você regularizar essa parte é extremamente importante, porque do nada eles batem na porta. E aí, se você pegar uma situação onde você acabou de, sei lá, de se descapitalizar por causa de alguma coisa, ah, comprei uma casa, me descapitalizei, mas estou construindo de novo e do nada, pum, vem o imposto, o que você vai fazer? Você vai pegar um empréstimo pra pagar o imposto? Então, assim, são muitas coisinhas que a gente acaba realmente tentando dar um jeitinho que, na verdade, eu costumo falar que a gente está tapando um buraco com areia. É assim, o buraco, ele vai continuar lá, a areia, uma hora, vai estar tudo embora e o buraco, ele só aumentou de tamanho e você nem percebeu. É, exato. Ou, como diriam os nordestinos, tentando tampar o sol com a peneira, né? Exato. Isso está vindo a peneira. Cavar na água, cavar na água. A gente faz um investimento financeiro, né? Porque uma hora a conta chega e aí, se o quanto é curto, já era. Sim. Pegando esse exemplo, tem uma questão, assim, o pessoal fala, ninguém vai saber que eu estou aqui, ninguém sabe que eu tenho aquele rendimento no Brasil. Aí a pessoa recebe uma herança no Brasil que, infelizmente, é por um motivo, né? Que ninguém quer, né? Perda, motivo triste e tal. E aí ela pega 500 mil reais, ah, mas na conversão eu vou perder. Tá bom, mas assim, pensa, ela vai pegar 500 mil reais e vai mandar para a Alemanha. Ou até vice-versa, às vezes pega um montante gigante, ela vai comprar um apartamento na beira da praia, manda o valor inteirinho para o Brasil. Aí, de repente, surgiu, a pessoa tem lá 10 mil numa conta, faz 7 anos que ela está declarando esses 10 mil na conta lá, tem zero rendimento no Brasil e de repente aparece lá 800 mil reais na conta dela, ela compra o apartamento e aí fica pior, porque eu brinco que o pessoal tenta fazer certo e só vai piorando a situação, né? Porque o pessoal fala, não, então eu tenho que declarar esse apartamento que eu tenho no Brasil para ficar regular. Daí ele vai lá e declara que ele tem um apartamento na praia de 800 mil e tem zero renda, porque a renda dele está lá na mamãe, né? A receita vai pegar essa declaração, não importa se a pessoa tem só um pouquinho de rendimento, não importa se ela tem milhões de rendimento, você é um pontinho lá no meio da seletiva da receita federal, né? Ou do fisco na Alemanha, então essa perspectiva de, ah, ninguém sabe que eu vou ter, é bom assim, dar uma deletada, porque sabe, sabe que vai ter. No Brasil tem 5 anos, né? Para a receita questionar qualquer coisa e é um montante de tempo também que você pode retroagir na sua declaração de saída definitiva, caso você ainda não tenha feito ou por algum motivo fez. E aí um alerta para todo mundo é, se você não fez a saída definitiva e está fora do país, não faça a declaração no Brasil. Regularize a situação e faça a saída definitiva. Porque sim, em algum momento, porque aí o pessoal quer fazer sempre para trás, né? Ah, então qual que é o último ano que a receita pode me fiscalizar? Ah, 2018? Então eu quero fazer 2018. Tá, só que se você fizer declaração 19, 20, 21, 22, 23, você não pode retroagir lá em 2018. Como que você vai justificar que você saiu lá se você manteve a sua residência fiscal? Tem uma série, sempre dá, né? Dá para a gente explicar isso de uma maneira adequada, só que é complicado. Então, tenta sempre fazer de maneira linear, não deixa para depois, porque essas comunicações estão cada vez mais estritas. Embora não haja o acordo para evitar a bitributação entre o Brasil e a Alemanha ainda, de novo, mas em algum momento essas movimentações vão passar. E lembra que todo o dinheiro que você manda para o Brasil ou que você manda do Brasil para a Alemanha passa pelo Banco Central. E o Banco Central está emitindo esses alertas, o que eu chamo de janelas de possibilidade, de risco, está emitindo esse alerta direto para a Receita Federal. Tanto é que se você manteve a residência no Brasil, ah, saí tem um ano, dois, mantive a minha residência, ainda estou tentando entender, estou pagando imposto nos dois países, vamos partir da perspectiva que a pessoa está fazendo correto, pagando aí a diferença de imposto nos países. Se você manteve e tem bens significativos fora do Brasil, independente do país também, precisa declarar no Banco Central. Existe essa declaração do Banco Central de bens e capitais no exterior. Claro que é um valor aumentado, a gente está falando de um milhão de dólares, mas que se você comprar uma casa e tiver mais um pouco e mais um pouquinho, ah, de repente comprei outra casa, eu sei que é um cenário um pouco diferente do comum, mas que em algum momento você pode atingir porque um milhão de dólares ou equivalente em outra moeda, então tem que balancear. Tem isso. Rapazes do Alemanha Investimentos, quais seguros vocês indicam para a pessoa já chegar e já saber que tem que fazer tal coisa para também não ter mais uma ré lá na frente, né? Eu acho que assim, os seguros básicos quando você está principalmente envolvendo a mudança também. Aqui na Alemanha a gente tem um seguro que chama Rafflichtfazession, seguro de responsabilidade civil ou de danos a terceiros, como a gente costuma chamar, ele é um seguro que o custo, o benefício dele é extremamente alto, ele custa pouco para cobrir muito. Então, assim, ele cobre, por exemplo, toda essa parte de chaves perdidas, ou até mesmo se você causar um dano na mudança, porque você tem que, você vai alugar um carro e você vai estar tirando os seus móveis, você acabou de comprar no IKEA, colocou, está subindo na escadaria do prédio e aí, pum, quando você vai virar a esquina, você quebra uma janela ali. pô, uma janela são uns 1.500 euros, alguma coisa assim, aqui as janelas são todas aquelas janelas duplas, triplas, às vezes. Prova de bala, né? É um negócio que eu falo, sabe, você acaba falando, não preciso de seguros, no Brasil nunca precisei, etc, aqui você está numa enorme desvantagem se você não tem esses seguros. Então, acho que esse seria o mais básico de todos, que eu definitivamente contrataria assim que eu chegar. o segundo que eu acho que ajuda nos trâmites também de mudança, etc, é o seguro jurídico, porque a gente vem aqui sem saber como é que são as leis, o que eu posso, o que eu não posso e infelizmente tem muitas coisas onde a gente acaba sendo passar da perna. Pelo fato, contrato que você fecha e você não está entendendo que é um contrato, na verdade, de dois anos. Você não sabe como é que são as leis, aí depois os caras tentam te passar um aluguel mais caro do que não sei o que. Então, assim, não devolve calção. Não devolve calção. Não devolve calção. Sobrando parênteses aí, Alex, se você está indo embora da Alemanha voltar para o Brasil, não fale para o proprietário que você está indo embora, cara, porque o que aparece de seguidor que já disse que ia para o Brasil nunca recebi o dinheiro. Os caras dão o golpe mesmo. Então, assim, acho que o básico mesmo para você ter na parte da mudança acho que são esses dois. Depois que você terminar de imobiliar a casa, tem o Hausrat, que é o seguro de conteúdo e que ele é mais parecido com o residencial que a gente conhece do Brasil. É para proteger os móveis que você colocou na casa, mas aqui o legal é que ele vai muito além, porque ele protege tudo aquilo que é seu. Então, por isso que a gente chama de seguro de conteúdo. Por exemplo, eu tive bicicleta roubada duas vezes, então eles me reembolsaram o preço das bicicletas. Ou teve uma cliente que ela estava de mudança, estava com um carro, a van, transportando as coisas para dentro, eles tiraram o sofá, colocaram na calçada, alguém subiu para levar alguma coisa e a outra pessoa foi levar a van para não sei aonde. Quando voltou, o sofá não estava mais lá. Aí o seguro de Hausrat, ele cobriu isso. porque foi um furto ali de uma coisa que na verdade estava sendo transportada para dentro da casa. Então, assim, são algumas coisinhas que eu falo assim, e são seguros que eles são bem básicos em questão de preço também, etc. Mas eu acho que para você entender um pouco a dinâmica de como é que funcionam as coisas na Alemanha, eles são extremamente válidos e se você não tem, como eu falei, você sai em desvantagem, porque o seu vizinho tem, a pessoa na escola tem, você vem para cá ficar com família. Cara, filho sempre está despercebido, não conhece as regras direito, não sei o quê. A gente adora atravessar a rua quando não pode. No Brasil é normal, né? Você está vermelho e lá para você, ah, vou atravessar a rua. Aí, pum, causa um acidente. Aqui você tem responsabilidade compartilhada. Então, se a pessoa ali bateu num ônibus ou, sei lá, atropelou uma criança porque teve que desviar de você, é você que vai arcar com todos os custos de tudo. Os custos médicos, hospital, carro, tudo que foi quebrado, etc. Então, assim, são coisinhas que a gente alerta e acho que esses, assim, são básicos. Talvez você lembrar de mais algum. Não, você já falou tudo e é importante, né? Para também incluir no orçamento, se vier comprar carro, na Alemanha não é igual no Brasil que seguro de carro é opcional. Seguro de carro na Alemanha é obrigatório. Você não tira o carro da loja, da concessionária, sem um seguro. Então, inclua isso no seu planejamento e, claro, para qualquer assunto financeiro, seguros, investimentos também, procura a gente, Alemanha Investimentos, no nosso site ou no nosso Instagram, Alemanha Investimentos. Show de bola, né? A gente gravou um episódio, o episódio 95 do Alemanha Cash com o Ivan e com o Alex que a gente falou sobre seguros. Então, se você quiser saber um pouco mais como funcionam os seguros na Alemanha, escuta o episódio 95 do Alemanha Cash que a gente detalhou bastante. Eu acho que é isso, né, pessoal? Vocês querem fazer uma conclusão aí sobre esse planejamento todo? Eu queria pedir para as pessoas indicarem que elas falaram com você ou que escutaram um podcast aqui para a gente conseguir depois saber de onde veio e dar uma incentivada no Tomás aí também. Ajudar. É isso aí. Ajudar nós, né? É isso aí. Não, a gente... É muito legal aqui as oportunidades que a gente sempre tem de participar dos podcasts e trazer aí um pouquinho das nossas experiências, das nossas perspectivas em cima de tudo e definitivamente o que a gente mais... A nossa filosofia é que uma mão acaba ajudando a outra. Então, você ouvinte aí que talvez esteja vindo quem sabe alguma hora no futuro você acabe ajudando a gente e acho que é assim que o mundo funciona. A gente está aqui e a gente é uma comunidade relativamente pequena ainda na Alemanha mas todo mundo vai se ajudando e assim a gente vai conseguindo fortalecer a nossa estadia aqui melhorando todas as coisas e criando de certa forma os nossos vínculos com esse país sem perder a nossa identidade que é a brasileira. Não, eu queria agradecer a oportunidade de novo de conversar é sempre bom aí eu e Tomás a gente sempre troca algumas ideias inclusive se você é contador brasileiro e trabalha na Alemanha e é muito bom no que faz por favor entre em contato com a gente a gente está buscando você para ter essa troca mesmo vários clientes nos procuram questionando assuntos da Alemanha eu tenho dentro do nosso time a gente tem um time especializado em Brasil e Reino Unido de maneira bem concentrada agora a gente expandindo um pouco para Estados Unidos também e Alemanha mas a gente gosta de ter parcerias e de trocar ideias e de entender como funciona a gente não está em todos os países ao mesmo tempo então é sempre bom ter indicações a fazer também a galera que está escutando e que de repente marcar uma consulta lá no nosso website e tal da Mosaico indica aí que veio pelo Alemanha Cast indica que foi o Tomás quem indicou e a gente também dá sempre uma força para o podcast que é sempre muito bom show de bola a gente gosta bastante se quiserem dar uma olhada mais a gente escreve bastante artigo no blog no site da Mosaico Tax and Law eu posso deixar aí depois para o Tomás e aí vocês encontram lá tem inclusive um artigo que a gente escreveu sobre imposto na Alemanha que está ali fazendo meio que uma comparação e também detalhes básicos de como funciona nada muito aprofundado mas dá para ter uma noção básica aí já para para ir conhecendo para saber o que esperar e também bastante sobre saída definitiva sobre herança sobre declaração de imposto de renda pessoa física inclusive para quem tem empresa no Brasil e tem sócio estrangeiro ou fez a saída definitiva e manteve empresa no Brasil também a gente dá essa assessoria então fiquem bem à vontade para procurar a gente vai ser um prazer conversar e trocar experiência conhecer a história de cada um show de bola então agradeço a presença de vocês espero ter ajudado aí na nossa conversa a quem está se planejando sair do Brasil porque não é simplesmente entrar no avião com as suas malas e vir para cá então é bem mais profundo o negócio então é isso agradeço a presença de vocês e até a próxima valeu galera tchau 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 tchau